De Paraná, Rondônia aqui Aqui das alturas, na escada mecânica do Bombeiro Escada mecânica aqui A igreja católica lá Está em construção a igreja católica A ponte do Machado Se você está falando isso aí no vídeo, faça um tweet Vai falar aqui de novo? É, vai! A pessoa vai xingar, não é? É, vai! É, vai! É, vai! O que você está falando? É, vai! É, vai! É, vai! É, vai! É, vai! É isso aí gente, o galchão aqui do outro lado Olá, campeão!